Fala estrelas, eu tô escuro. Eu não quis ligar essa lâmpada, por precaução, mas também vai ficar um feixe de luz ridículo aí no fundo. Aqui é o Vitor, o retardado da internet, seja devido para mais um vídeo aqui na Rede Estrela. Estrela Responde finalmente chegou neste negócio, demorou pra caceta pra eu fazer isso aqui, então... Vamos lá, vamos ver o que vocês perguntam aqui no meu canal. Que dúvidas vocês querem tirar? Eu tô respondendo agora, né? Uma coisa bem óbvia. Mas antes se inscreve e deixa o seu like para bater uns 2 mil inscritos até 1º de julho, já tamo quase com 1.400. É o momento em que eu estou gravando esse vídeo, né? Porque eu não sei... Edição, eu já bati 1.400 inscritos no dia do lançamento do vídeo. Obrigado. Então vamos lá, né? Vamos começar esta bagaça, esta bagaça para baixo para vocês. Vamos começar esta bagaça que tem muita pergunta, tem 25 comentários para eu responder aqui. Eu acho que eu vou ter que dividir esses comentários em um, em dois vídeos, né? Porque não vai dar tempo de ler tudo isso aqui em um vídeo. Vai, tá ruim. Vamos lá... Idear o chá de Jesus... Iedar o chá de Jesus... Eu não consigo ler nomes, eu tenho um problema sério com isso aqui. Você gosta da Rede Globo? Logicamente que sim, né, meu querido? Porque senão não teria este canal aqui com conteúdo do... Com conteúdo global. E também porque não teria este tipo de microfone aqui na Rede Trela, né? Roberto Marinho, é nóis. Chegando a parte do meu irmão. Vamos para o próximo. TVSM 28. Por que seu canal se chama Estrela? A ideia veio de uma... Alguma coisa assim que eu... Que eu pensei, cara, Rede Vitor tá uma desgranha. Porque... Rede Vitor é tão ridículo que ninguém vai entender o conceito do canal. Então comecei a pensar em formas geométricas, assim... Tipo, triângulo, retângulo, círculo e... Entre essas formas geométricas tinha a Estrela. E não era a Estrela de quatro pontas, eu te garanto. Inicialmente a Globo da Rede Estrela ia ser aquela com quatro pontas mesmo. Mas, cara, ninguém vai saber. Ia ser... O nome do emissor ia ser Rede Shuriken. Se eu fizesse esse lobo. Mas não, eu acabei optando pela estrela que todo mundo conhece. Essa aqui, do lado, bem bonitona. E... Lá no dia primeiro de novembro eu fiz um anúncio. Primeiro de novembro de 2021 eu fiz um anúncio a todos os meus inscritos. No máximo tinha uns 28. Falando sobre o lançamento da Rede Estrela que aconteceu dia 5 de novembro de 2021. Especificamente aquela data porque era sexta-feira. E não por causa do negócio que aconteceu lá. E ele no dia 5 de novembro de 2021 estreou a Rede Estrela. Por que? Ninguém sabe. Eu já tava pensando em criar a Rede Losango. Só que... No futuro iam criar a Rede Losango. E por alguma precaução eu coloquei a Rede Estrela no lugar. Bani XD mil... Mil... Onze mil e trinta e sete. Uau. Eu não consigo ler o nome. Qual é a pior emissora e afiliada na sua opinião? Pior emissora. Tem várias, né? Principalmente aquelas que debochavam da cara da Globo, né? Nos anos 80, 90 e 2000. Ou 2010. 2010 é meio Record, né? Então... Record SBT. E Silvio Santos, só um recado aqui que vai te salvar do buraco de uma vez por todas. Os teus funcionários só foram pra Globo por causa de busca de maior audiência. Então... Você está vendo esse vídeo aqui, Silvio Santos. Vem de SBT e volta pra Globo. Só. Porque aí você vai ser muito mais reconhecido no Brasil. Mas... Pior afiliada. TV Rio Balsas e a TV Diário. As únicas duas afiliadas da Rede Globo que eu acho uma desgranha. Eu acho pela metade da RBS, né? Mas... A RBS... Então não tem nada que opinar. Mas a TV Rio Balsas que já foi de Vasco e... Com o estúdio. Não fique irritado, pelo amor de Deus. E... A... E a TV Diário. São as duas únicas afiliadas da Globo que são... Mas são impressionantemente atrasadas. Principalmente a TV Diário. Ela usa padrão 2000 em 2024. Tudo bem. Era pra... Era pra... Era pra TV Diário. Já tinha que ter... Logo 9 em 2008. Mas, pô. Eles estão usando a mesma logo de 2000 ainda. 24 anos. Ainda não mudou nada. É porque a TV Diário nasceu em 2000. Então... Aí. Qual é a pior vinheta? Pô... Pior... Mano... Pior vinheta da TV Diário não tem como falar. Até porque ela tá usando quase a mesma. Com... Durante 24 anos, bicho. E a pior vinheta da Globo... Eu acho que foi aquela de 2014. Com a nova Globo, né? Ninguém esperava isso ocorrendo. Murilo Variedades. Murilo X09. Grande amigão da equipe A. Como você é bom no Prisma 3D. Caramba! Todo... Todo mundo quer saber. Como é que eu fiz aquela vinheta do plantão da Globo personalizado. Pra outros canais. E principalmente... A minha... Ela teve a estrelinha de... Com padrão Globo 2009. Gente... Prisma 3D. Não é fácil fazer coisas naquele negócio. Então... Entre... Croma Keys... E aceleramentos... E Lente 2. Eu consegui fazer vinhetas em 3D muito incríveis. Até porque eu não posso mais fazer vinhetas em 3D. E tem um motivo. Vinheta 3D na rede estrela não existem mais. Por quê? Porque agora o Prisma 3D está que nem os outros aplicativos que eu uso. Colocar anúncio onde não deve. E agora o Prisma 3D... Eu vou gravar um vídeo do estressado e ver em breve sobre isso. Eu ia falando sobre anúncio e aplicativo. Uma coisa que não devia ter acontecido jamais, né? Mas anúncio visual mesmo. Quando você... Quando você... É... Vê aquele anúncio lá que é vídeo. Então... É esse tipo de anúncio. Fora os outros que você não precisa pular, né? Porque... Não prejudica no uso do aplicativo. Ótimo. Mas tem uma coisa que... É... Impressionante. O estressado de ver. Chega aqui. Anúncio em Prisma 3D. Vai falar sobre isso agora, meu parceiro? Prisma 3D? Tu tá um cocô. Pois é. Por que caramba o Victor abandonou o vídeo? Pra me colocar pra falar com o Prisma 3D. Essa desgraça... Que agora ferrou com a vida de todo mundo. É? Pois é. Ninguém entendeu... NADA! Quando o Prisma 3D colocou... É... Anúncios. Aí... No botãozinho chamado... Remover marca d'água. E agora... Esta desgranha deste aplicativo. Não só fez isso. Como fez... Com o seguinte. Demora pra renderizar o 3D. O Prisma 3D. Tá um cocô. Eu achei que faz... Eu acho que... Fazer aquele vídeo das propagandas não adiantou de absolutamente... NADA! Não é verdade? Porque você... Está um cocô. Eu acho melhor você votar como tu... Tu era antes. Porque senão você nunca mais vota pro meu canal. Tampouco pro meu celular. É isso aí. Isso é... É... É o que o... Estressado Vieira fala. Heditex oficial. Por que você faz a TV Estrelinha... Dia por dia. É porque é a única coisa que está dando bastante audiência... Além dos efeitos do globo rural. E também porque todo mundo me pede pra fazer. Então... Tô nada mais justo do que este motivo. Dois. Por que você não assistiu a nova novela das nove? Renascer. É porque eu não tenho tanto tempo assim... Até porque eu me dedico mais no meu canal. De meio que de Renascer... Eu nunca... Eu nunca sabia que ia ter. Três. Você odeia Record? Claro que sim. Ponto MP4. Manda salve! Salve, reditex. Nós. David Cosplay. Por que a horizontal não fica vertical? que os jogos são assim. Tudo bem, não faço a menor ideia, mas tudo bem. Como surgiu a Rede Estrela? Como eu falei agora, surgiu de uma ideia de se sobrepor a Rede Vitor. Pois é, a Rede Vitor estava um cocô. Então, eu criei a Rede Estrela justamente para não dar mais erros e para não dar mais errados do que já estava dando em 2021. Então, originalmente a Rede Estrela foi criada em 2021, só que começou mesmo a ter vídeo só em 2022. Este é um sinal de que o Brasil é um país atrasadão. Home Games Network, qual foi a primeira filiada da Rede Estrela? Na vida pequitice, a primeira filiada da Rede Estrela foi a rede Central Sul de televisão. A RCS TV da minha vida pequitice. Na vida real, a primeira filiada da Rede Estrela foi alguma emissora do Murilo X09, que eu não estou lembrado, ou o próprio Murilo X09. Uplaudzinho Yt, você realmente está numa parceria comigo? Claro que sim, F4. É porque eu... É porque teve uma TV Estrela que eu exibi no intervalo uma propaganda dele que ele me pediu para colocar. Então, está lá, né? Para todo mundo ver. A gente está disponível para as pessoas mandarem vídeos de uma série ou sei lá, na Rede Estrela ainda. Podem mandar o que vocês quiserem para eu transmitir na TV Estrelinho ou em outro programa. Mas... Mas está liberadaço aí. Vocês podem me mandar qualquer série. Pode passar a série e tal coisa? Ótimo. No mínimo, eu tenho minhas exigências. Porque exigências, para baixo, parece que é animal no português. Que parece que o estressado vira, ficou se estressando à toa lá. Olha, eu tenho minhas exigências. O vídeo tem que ter no mínimo um minuto e trinta e cinco e ter três episódios. A série. Mínimo de mais de três episódios com um minuto e trinta e cinco. Com mais de um minuto e trinta e cinco, né? Três, você pode adicionar novelas na Rede Estrela? Caramba, agora tu me pegou bonito. Porque eu... Porque este canal aqui é só para entretenimento mais leve, né? Mas caso... Caso ocorra um... Algum Inception aí para eu fazer alguma novela neste treco, eu faço. Você pretende contratar um pessoal para trabalhar na Rede Estrela? É. Eu preciso de mais pessoas porque só está trabalhando na Rede Estrela. Eu e o meu pai. Eu como diretor de tudo e de todas as vinhetas e tudo dentro do programa. Ou seja, direção de núcleo e direção geral. E o meu pai só está cuidando da direção da Adelaide. Só a direção. E também está me ajudando em conteúdos novos na Rede Estrela. O Estranho Entrevista foi idealizado por ele e eu fiz. Primeiro Estrela Entrevista foi idealizado por ele. No seu local se fala biscoito ou bolacha? É bolacha. Quem aqui no Rio Grande do Sul falar biscoito vai ser expulso daqui. porque quem fala biscoito aqui é o Estressado Vieira. Eu vou deixar o Estressado Vieira falar sobre biscoito no Sul e volto depois. Mais um assunto polêmico que precisa da minha presença aqui. É biscoito ou bolacha? O animal ali do lado acabou de falar... Acabou de ler uma pergunta. É biscoito ou bolacha aí? Meu amigo se eu torço para o Grêmio e eu moro em Vacaria você acha que aqui é o quê? É óbvio, gente que aqui no Sul é bolacha. Se alguém aqui no Rio Grande do Sul fala biscoito vai ser expulso daqui e vai morar lá no Rio de Janeiro. E só vai voltar para o Rio Grande do Sul se começar a falar bolacha. E todos os cariocas agora Mas você está falando bobagem porque aqui no Rio de Janeiro não me interessa seu imbecil. Eu moro no Sul então deixa eu falar bolacha fazendo o favor. Então tá aí estressado o Vieira vai voltar a qualquer instante aí com cada um que usei os assuntos, né? E por último para esse vídeo não ficar tão longo quanto tá Rede José Oficial qual foi o primeiro logotipo da Rede Estrela? Na vida fictícia foi esse e na vida real foi esse. Bem nada a ver. Gente, eu acho que eu vou encerrar esse vídeo por aqui, né? Tem mais algumas perguntinhas ali mas eu acho que eu vou perguntar mas eu vou deixar para o outro Estrela Responde espero que vocês tenham gostado desse primeiro Estrela Responde se vocês gostaram deixem seu like se inscrevam no canal em breve mais vídeos do Estressado Vieira e mais TV Estrelinha aqui neste canal e eu tô planejando fazer vinheta do Globo Comunidade 92 com efeitos então caso vocês queiram deixem aqui nos comentários que o YouTube vai desativar porque o YouTube é malandrão coitado do Estressado Vieira tá colocando para trabalhar sendo bem estressadão mesmo até a próxima Tchau 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 Tchau